A qualificadora do feminicídio foi acrescentada em 2015 no Código Penal. De acordo com a lei, para ser considerado feminicídio, as situações devem envolver violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O homem mata a mulher por causa de alguma postura adotada por ela, que o fez sentir desafiado, desautorizado. Muito comum quando ela se recusa a sair com ele ou quer terminar uma relação. Em todo o estado, foram registrados 19 crimes de feminicídio nos três primeiros meses de 2022. O número é menor do que o registrado no mesmo período em 2021, quando ocorreram 21 no Paraná. O Paraná teve, em média, um feminicídio a cada cinco dias no primeiro trimestre de 2022. O dado é da Secretaria Estadual de Segurança Pública. A realidade da comarca local, aqui de Pato Branco, é diferente. No ano passado, nós tivemos apenas um caso de feminicídio consumado, que ocorreu no município de Itapejara do Oeste, pertencente aqui à nossa comarca, e três casos de tentativa de homicídio. Uma delas com bastante coraldade, uma tentativa que ela chegou quase a configurar um feminicídio. A vítima foi socorrida, praticamente morta. Esse ano, até o presente momento, nós tivemos dois casos de feminicídios na forma tentada. Nenhum caso na forma consumada. De acordo com a delegada, outros municípios abrangidos pela 5ª Subdivisão Policial registraram feminicídios. Já a violência de gênero tem outros dados. Infelizmente, os números relacionados à violência têm se mantido. Em alguns casos, por exemplo, como o caso de estupro, especialmente envolvendo crianças e adolescentes, esses números têm tido um aumento. Acreditamos, claro, que pelo fortalecimento do trabalho com crianças e adolescentes, quando eles passam a ter a noção, o conhecimento de que o que eles estão vivenciando, em sua grande maioria dos casos, infelizmente, dentro do âmbito do México, é um crime e que precisa ser denunciado e eles assim agem. E também na questão da violência de gênero. Acredita-se que essa permanência, esse aumento de casos ocorre devido ao que se dá de atenção a essa violência, a esse problema que a gente enfrenta, ao fortalecimento da rede de proteção, ao fortalecimento da delegacia, até porque pouco tempo atrás sequer tínhamos uma unidade especializada no atendimento desses casos. A conclusão é que a violência de gênero ainda é muito presente. É um tema que a gente aborda, que a gente discute, que se fala sobre, que se divulga, tem trabalhos educativos sobre isso, há um aumento do rigor da lei, há inovações legislativas buscando criminalizar fatos que antes não eram tidos como crime, houve o crime de descumprimento de medida protetiva, que veio como uma forma de fazer com que as medidas fossem de fato atendidas, cumpridas, que tivessem eficácia. A delegacia da mulher foi implementada em Pato Branco em 2018, nas dependências da 5ª subdivisão. Imediatamente chegaram mil inquéritos, desses, quase 400 eram de estupro. Em 2019, a delegacia ganhou sede própria. Por ano, a delegacia da mulher registra 1.200 boletins. São registrados, em média, 100 boletins por mês. No ano passado, 394 medidas protetivas. Este ano, 316 até o mês de setembro. A delegacia é responsável por 42% do volume do trabalho da Polícia Judiciária da Comarca. A delegada Franciella ressalta a importância da denúncia. O agressor, que pratica uma violência e se sente impune diante do ato criminoso que cometeu, vai agir novamente. Por isso que esse ciclo só é rompido quando? Com a denúncia. Quando o agressor percebe que os atos que ele cometeu vão trazer alguma consequência ruim para ele. Porque o que mostram os índices, os nossos índices de feminicídio, é que ele ocorre normalmente em mulheres que nunca buscaram a polícia. Então, as vítimas de feminicídio, quando você faz um rastreamento de registros policiais, a grande maioria delas nunca fez um boletim de ocorrência. Então, ela sofria violência em casa, mas ela nunca buscou denunciar essa violência, até que ela acabou morta e não teve mais tempo para isso. Então, a denúncia é, sim, hoje, o melhor caminho para interromper o ciclo violento.